Muito bem gente, atividade 3A, Banco de Palavras A gente vai trabalhar com o poema do Casimiro de Abreu, que é extremamente bonito O Casimiro de Abreu foi um poeta muito importante na história do Brasil E ele é tipo um dos maiores poetas do mundo Com o auxílio do quadro, preencha as acunas nos versos do poema, usando a escrita correta Leia na sequência o poema em parceria com o professor E conheça um pouco da biografia do autor Casimiro de Abreu Saudades, saudades Vou arriscar aqui, que ele está errado Eu sou contra esse método de ensino Ele fica pegando e ensinando, mostrando palavras erradas para a criança Ela não fixa a palavra certa Mas, vamos lá Aurora está errado também, tá? É com U Céu e céu com L está errado também Dourado, tá certo? E dourado com L está errado Sol está certo Sol também está certo Folgar, folgar com U está errado também Descalços Opa, está aqui Descalços e descalços Aqui, aqui Descalços, descalços Aqui eles erraram, tá? Aqui, a maneira certa que eles deveriam ter escrito Seria assim, ó Des-cal-sos Com U, né? Mas eles, por erro de tipografia, erraram Acredito eu, né? Com certeza Muito bom Então agora, temos aqui o poema do Casimiro de Abreu, né? Meus oito anos Presta atenção Para vocês verem que poema lindo, né? Ó que Saudades Que tenho Da Aurora Da minha vida Da minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amor Que sonhos Que flores Naquelas tardes fagueiras A sombra das bananeiras Debaixo dos aranjais Como são belos os dias Do despontar da existência Respira a alma e inocência Como perfumes a flor O mar é lago sereno O Vamos ver o três aqui Que me fugiu O céu Tá aqui O céu, né? O Céu Tem acento? Tem, tem, tem acento Céu O céu, o manto azulado O mundo Um sonho Dourado A vida Um hino de amor E aí Sol, né? Céu dourado Folgar, folgar Descalços Agora aqui O dois E o cinco Né? Tá aqui, né? O dois Aqui é a aurora E o cinco Que aurora Que sol Né? Então, que A Aurora Que Sol Que vida Que noites de melodia Naquela doça alegria Naquele ingênuo Seis Seis Aqui Folgar Naquele ingênuo Folgar O O céu De novo, né? Bordado De estrelas A terra De aromas Cheia As ondas Beijando A areia E a lua Beijando O mar Ó Dias Da minha Infância Ó Meu céu De primavera Que doce A vida Não era Nessa Risonha Amanhã Em vez De mágoas De agora Eu tinha Nessas Delícias De minha Mãe As carícias E beijos De minha Irmã Livre Filho Das montanhas Eu ia Bem satisfeito De camisa Aberta O peito Pés Descalços Pés Descalços Braços nus Correndo pelas campinas A roda das cachoeiras Atrás das asas ligeiras Das borboletas azuis Naqueles tempos De tosos Ia colher as pitangas Trepava a tirar as mangas Brincava à beira do mar Rezava as aves maria As ave marias Achava o céu Sempre lindo Adormecia sorrindo E despertava a cantar Ó que saudades que eu tenho Ó que saudades que tenho Da aurora Da minha vida Da minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amor Que sonhos Que flores Naquelas tardes fagueiras A sombra das bananeiras Debaixo dos aranjais Casimiro de Abril Meus oito anos Duas dezenas de meninos Num poema Editora Paulo São Paulo 1998 Casimiro de Abril Foi um dos poetas brasileiros Mais populares Nasceu no Rio de Janeiro Em 1837 O morreu muito jovem Aos 23 anos De vida Devido a tuberculose Iniciou sua carreira literária Em Portugal Onde escreveu A maior parte De seus poemas Muito legal Não sabia Que ele tinha ido Para Portugal Muito bem Então esse é o vídeo Que eu deixo para vocês Deem joinha Se inscrevam no canal E divulguem o vídeo Obrigado Até a próxima Tchau